Algo assim é suficiente para chamar a atenção da pessoa, para ganhar a atenção da pessoa, mas pode não ser suficiente para reter a atenção da pessoa. Então quando você tem algo que impressiona, que viola a expectativa, que quebra o padrão, que rompe o senso comum, você precisa ser coerente no contexto do cópia para essa pessoa querer ficar.